E ó, aqui que eu quero ver o titio Audaz sendo X9 O momento que o Audaz fala que a Tiffany tá na cidade pro pé É o momento que eles tão falando da Tiffany e recebe o chamado dela Ah, do chamado a gente viu, mas eu quero ver meu tio sendo X9 E pior que é 2, 22 e 22, cara Aqui agora? Ah, ela comentou a foto que eu postei uns minutos atrás aí Olha aí Tem o telefone dela? Não tenho o telefone dela porque o meu telefone acho que trocaram o chip X9 Ainda bem que você me ligou, inclusive Nosso último, o titio Audaz parece o Blue, né? Todo mundo que eu tenho anotado no telefone aqui foi o que eu encontrei hoje aí, tá ligado? Entendi Não, o telefone a gente consegue descobrir isso, ela deve ter ido preso lá Mas se eu ver ela e convencer ela a devolver, tá bom? Tá melhor, não dá? Do que ter nenhum problema sério com ela? Então Ela é uma pessoa boa, entendeu? Às vezes ela se perde no caminho do crime por causa das drogas É, ela usa uns... Ah, entendi, muito foda É, complicado Mas ó, se você quiser resolver isso, tudo bem Você resolve Mas se pelo menos, no mínimo, a informação você tiver de onde ela tá, onde ela fica Pra gente ir lá bater um papo sincero com ela Aí a gente... É, ou você é um informante pra gente Ou você conversa com ela e pede pra devolver Cara, é, informante é legal, porque informante é pago, né galera? Esse cara como é que é? Você tá vendo como ele é? Você acabou de dar uma grana aí, cara? Uma mão lava a outra, né, gera? Uma mão lava a outra, porra Uma mão lava a outra, gera Pede estar bonitinho, né? Entregado, pra chegar na pista e falar o trabalho, porra Tá ligado? Ué, você é foda, né, gera? Você faz o seguinte então Se você conseguir marcar um ponto de encontro que ela tiver sozinha e você tiver com o INPE E mais ninguém acompanhar ela A gente consegue desenrolar uma nota 100 mil Oi? Os caras falaram 100 mil aí 100 mil? Você tá louco? Que 100 mil, cara Eu tô pesquisando hoje em dia na internet O preço do informante é caro, velho Ainda mais por hora Olha, gente, ainda tava... Vou ter que fazer um look de espião hoje Aqui, ó Tchau, põe embora Falou 100 mil mesmo Tá desagarrado 20 mil E aí, gente? Vocês dão aquela inteirada? Cara, eu tô chocado com o X9 Não, pra cada não Pra cada oito é o negócio fechado O Petro é religioso, gente Vai já cair na... 8.500 se a gente fecha o negócio 8.500 Dá igreja 9, pacado, 9, pacado Gente, eu tô chocado com o meu tio X9, gente X9 morre cedo Se eu descobrir isso Quem vai dar PD vai ser eu Ele não dar PD nos filhos E vai ser a sobreda no teclão nele Blau MÉCINHA